Bom dia amigos, Estevam Romera mais uma vez aqui nessa manhã chuvosa e fria aqui em São Paulo para mais um episódio do Dedo Gordo, esse programa novo aqui no canal que nada mais é do que uma conversa sobre música eu vou sempre conversar com o meu convidado sobre algum ponto da música e sempre indo para aquele viés de desenvolvimento musical que a gente tem reforçado bastante aqui no canal que eu acho legal pra caralho ter esse tipo de conversa porque eu acho que qualquer experiência de qualquer tipo de músico de qualquer estilo é referência pra gente, pra gente aprender alguma coisa e desenvolver as nossas coisas, nossas próprias coisas e opiniões e a gente come ou bebe enquanto conversa sobre isso o meu convidado de hoje é o Caio Augustus, vocalista do Desalmado, meu parceiro de banda há mais de 15 anos ele escolheu uma coxinha e por acaso o assunto do vídeo é política na música e eu gostaria de falar sobre isso porque eu acho que é um assunto polêmico não é um assunto polêmico, na verdade as pessoas estão polêmicas e esse assunto acaba gerando polêmica porque eu acho que as pessoas não estão com paciência ou com tolerância pra ter esse tipo de conversa ultimamente é claro, o ambiente que a gente tá vivendo hoje em dia tá inóspito pra qualquer tipo de opinião seja política, seja musical, seja qualquer coisa as pessoas estão muito polarizadas em relação a opiniões então eu peço com carinho, se você não tem paciência, não tem tolerância ou simplesmente não quer ouvir nada sobre esse assunto, vá ver outro vídeo e volte semana que vem pra ver mais um vídeo aqui do canal o assunto de hoje pode desagradar algumas pessoas mas eu acho que é válido porque a música tá muito presente na política desde sempre e a política tá presente na música desde sempre e é sobre isso que a gente vai conversar com o Caio hoje ele escolheu uma coxinha ali na pastelaria Aurora, aqui na Lapa eu vou encontrar com ele lá e a gente começa essa discussão ali com ele eu apresento o Caio, eu apresento a coxinha e a gente fala sobre política na música obrigado amigos e curtam vou começar filmando Carlos, como sempre, atrasado caralho bom, estamos aqui na pastelaria Aurora com o Caio, vocalista do Desalmada também é o apresentador e idealizador do canal Senna que tem como objetivo conversar com as bandas também um pouco sobre esse aspecto político da música e o posicionamento das bandas, não só político, mas social e tudo mais e o Caio escolheu a coxinha como prato do dia por que a coxinha Caio? primeiro porque tem uma... aliás, oi, eu sou o Caio tem uma história, assim, da minha família, minha avó era coxinheira e eu cresci comendo coxinha eu tenho uma história com esse bairro, essa pastelaria minha avó me trazia aqui assim, a coxinha meio que sempre fez parte da minha vida acho a maior iguaria do Brasil, assim e, ironicamente, a coxinha se tornou um termo pra classificar pessoas com pensamento conservador e depois eu vou tentar explicar o porquê disso e a gente vai falar um pouco da história da coxinha também que, por acaso, não é brasileira mas, assim como várias comidas internacionais o brasileiro adapta o melhor, né? igual o estrogonofe, que na Rússia é uma tremenda merda mas, aqui no Brasil, o estrogonofe virou um prato delicioso e a coxinha tem também a... ela é originária da França, pelo que eu vi, né? é um bolinho de frango desfiado com... envolto de batata e frito e tem a lenda brasileira também que tem uma lenda de que aconteceu aqui em Limeira que a família imperial tinha uma casa de viraneio, sei lá que merda e tinha a porra de um príncipe mamado sempre tem uma criança mimada na história que gostava de comer coxa creme aqui tem coxa creme? não, não tem coxa creme que eu acredito ser o original da coxinha, né? porque é a coxa inteira quem nunca comeu coxa creme é a coxa inteira do frango frita e empanada em volta da massa de batata e a lenda diz que a cozinheira fazia coxa creme pra porra do príncipe mimado e um dia ela não tinha mais coxas de frango ela desfiou o frango e formatou o bolinho com o formato de coxa pra enganar a porra do príncipe então obrigado príncipe mimado, obrigado franceses hoje temos a coxinha que com certeza é uma iguaria brasileira eu sou contra crianças deixar aqui o protesto criança mimada é foda vamos pedir a coxinha aí por favor eu tenho três coxinhas e três caldo de chan eu tenho três coxinhas e três caldo de chan simpatia da atendente é o que sempre me anima simpatia da atendente é o que sempre me anima Fala então do termo coxinha Aqui normalmente, eu venho no final da tarde Normalmente quando eu venho ensaiar E tem policiais aqui Que vêm comer, tipo no seu expediente O termo coxinha Na periferia de São Paulo era referente aos policiais Porque toda vez que o policial Colava ou numa pastelaria Ou numa padaria, ou num bar O pedido era o mesmo Era coxinha e uma Coca-Cola KS Então assim Isso começou a popularizar na periferia Quem era a favor dos policiais Era chamado de coxinha E aí o que acontece Tem uma grande pegada aí Que é interessante Que o coxinha acabou Digamos assim, se popularizando Por ser uma coisa Uma prática policial E o que o policial é? Um representante máximo da autoridade E da aplicação das leis conservadoras E vindo agora pro assunto da música Que você falou do conservadorismo Porque assim, acho que A discussão da política na música Nunca foi algo a ser discutido Assim, eu digo Nunca ninguém questionou A presença da política na música Nas letras No posicionamento das bandas E isso passou a ser questionado agora Muito porque Surgiu uma onda de conservadores No rock e no metal Eu queria que você falasse um pouco Qual que é o histórico Da política dentro da música Porque a gente sabe Desde sempre O punk Tudo Até música instrumental Questiona Entra nesse campo da política Sem nem ter letra Mas muito mais O posicionamento dos músicos E da banda Do que qualquer coisa Primeiro de tudo Eu acho que é absolutamente normal Divisões na sociedade O rock é mais um extrato da sociedade O metal e por aí vai Se a gente parar pra pensar O rock sempre foi Um estilo de Subversivo Ou seja Ele sempre foi contestador da ordem E aí a gente vai ter que remeter Qual a ordem que a gente vive Nós vivemos em um mundo capitalista Em um mundo conservador Com princípios conservadores E o rock vem com esse elemento de contestação Como você mesmo falou do punk O punk ele surge das periferias Da Europa Em especial da Inglaterra E o metal ele rompe com a lógica do paz e amor Do movimento hippie Que era contra a guerra do Viettel Nos Estados Unidos Só que é um movimento Em grande medida De tipo de paz e amor Sem ação nenhuma Pedir paz e amor Sem ação política Não diz muito E o metal ele vem com Uma energia de contestação Tipo assim De revolta mesmo E muitas bandas Já falam contra a guerra na época Mas a base do metal É uma base Que tem a contestação moral Contra a família Contra os princípios cristãos E por aí vai Eu acho que muita gente É revoltada Tudo é uma merda Se a gente mudar Para o socialismo Vão ter problemas A vida é resolver problemas Nada vai ser perfeito A ideia é do céu Que todo mundo fala Olha aí As religiões cristãs As religiões muçulmanas Que falam assim Olha a gente Tá pagando aqui Toda penitência E no céu A gente vai alcançar Um castelo de ouro Mentira Mentira Desculpa aí a fé Mas é mentira Eu já sabia desde criança Isso é mentira Não vai acontecer Isso faz com que a gente Não transforme esse mundo Para algo melhor E algo melhor É minimizar os problemas De todos Eu tenho Os meus princípios políticos Eu nunca escondi de ninguém Todo mundo que me conhece Sabe que eu sou marxista E eu me tornei marxista Por um motivo Para poder enxergar O mundo Como ele de fato é E construir elementos Dentro da sociedade Para mudá-lo E tudo vem Da questão do respeito Seja de opinião Seja respeito Ao que o outro pensa Seja respeito Ao que o outro sente Ou o que o cara Quer vestir Ou o que o cara Quer escutar Enfim Vamos para A outra coxinha Vamos Eu vou levar o Caio Agora numa outra coxinha Que é mais Mais gourmet Ele vai ter que respeitar A minha opinião Porque é uma coxinha Sensacional De joelho de porco É gourmet É a típica coxinha paulistana Paulistanizada De gourmetizada Mas é muito bom Estamos aqui no Estamos aqui no Fest Berlim Restaurante típico Berlinense Com comidas Maravilhosas Alemãs Foi Tem um Eu trouxe Caio aqui Para continuar o papo Da coxinha Porque o restaurante Foi vítima Da paulistanização No seu cardápio E tem aqui Uma coxinha maravilhosa Uma coxinha maravilhosa De Eisbem Que é joelho de porco A gente vai comer E continuar o papo aqui Eles tem um cardápio Maravilhoso De cerveja aqui também Então continuando Nosso papo Caio Uma coisa Que eu estava pensando No caminho para cá Também é o seguinte Muito Indo mais um pouco Para o lance da música A gente tem que Sempre pensar No lance De que As bandas São feitas De pessoas Os músicos São pessoas Os músicos Têm uma vida Essas pessoas Passaram por uma vida Também E tem gente Que precisa brigar Por alguma coisa Tem gente Que não tem Não nasceu rico Não nasceu abastado E não tem nada Então Muitas Muitas coisas de banda Principalmente quando você vai Para a coisa um pouco mais Hip hop O samba também Tem bastante disso Então é muito Muitas das letras Das músicas São batalhas individuais Das pessoas Elas estão lutando Por alguma coisa E daí vem o lance Para mim assim Que é muito Do lance Que está faltando Que eu acho Que está faltando hoje Em tudo Na vida nossa Que é o lance Do respeito As pessoas não respeitam mais As lutas individuais Das pessoas Beleza Você não concorda Mas respeite Respeite a luta Das pessoas Tem gente que precisa lutar Talvez você não precise lutar Ou não queira lutar Mas tem gente que precisa E a música É um canal Que essa pessoa tem Às vezes Para colocar para fora E para conseguir Fazer alguma diferença Acho que é interessante O pessoal Começar a se atentar um pouco Do que é a própria convicção E o trabalho artístico Que ela gosta Vou dar um exemplo Bem prático Do nosso meio A gente teve o episódio Do Pantera Com o Fionselmo Em que ele fez Saudações nazistas E isso derrubou A carreira do cara Eu não vou pegar E falar assim Porra, tudo que o Pantera Produzi é ruim O Pantera produziu Muitas coisas boas Mas hoje Eu não consigo Simplesmente Ir num show Do Fionselmo Mas isso não quer dizer Que eu não vou ouvir O Pantera E o cara Eu acho O cara Um dos melhores Cantores Do metal Que já existiu E o trabalho Do Pantera É muito bom Infelizmente O cara teve Um desvio De conduta Só fazer um parênteses No que eu estava falando De respeito Uma coisa é respeitar Quem tem um motivo Para lutar Outra coisa É você querer falar Que a gente deve respeitar A opinião do Fionselmo Porque a opinião dele É baseada em não respeitar As outras pessoas Então isso é totalmente errado Então assim Você saber Qual é o artista Que você gosta O que ele está falando E mesmo assim Entender que é um trabalho Artístico Que você gosta Mas vai ter diferenças É interessante a gente Entender que As opiniões São diferentes A produção artística De determinado artista Ela é valiosa E o cara vai ter Um posicionamento individual Muitas das vezes Contrário ao seu E porra Faz parte O mundo é isso Não tem muito Para onde fundir Não dá para ficar maluco Quando Ah o cara Se declarou Sei lá Bolsonarista Puta merda Vou arrancar os cabelos Socar a mesa Quebrar o teclado Não Pô Paciência Faz parte da vida E é o momento As opiniões também São fluídas Tipo O cara pode ter Essa opinião agora O cara é um Bolsonarista agora Daqui a pouco O cara está Sendo a favor Sei lá Do próprio MST Entendeu O mundo é muito louco É fluído Estamos esperando aqui A coxinha Enquanto falamos Mal de coxinha Eu já falei Que a gente está No restaurante alemão E para quem não sabe Eisbein É um prato Típico Alemão Que é joelho de porco Eles tem o joelho de porco Cozido E o joelho de porco frito E o pessoal aqui Tive a ideia genial De colocar joelho de porco Dentro da coxinha Olha essa maravilha Joelho de porco maravilhoso Essa ideia é genial Eu que sou Tradicionalista da coxinha Conservador do mundo Das coxinhas Devo dizer que é uma ideia A ideia parece boa A massa parece ser boa Vamos lá em Brasil Vamos lá em Brasil Vamos lá em Berlim Me surpreenda Parabéns alemão Uma das poucas Burmetizações que deram certo Então a gente conclui aqui Nossa conversa Com essa coxinha maravilhosa De joelho de porco E Caio Seus pareceres finais Eu espero que O pessoal que não gosta muito Do tema política Não saia do canal Aproveita e conheça também O nosso outro canal Que é o Senna Procure entender Dos contextos Gerais da política no Brasil No mundo E eu queria dizer Que eu escolhi a coxinha Porque também É um prato mais popular Do Brasil Mais democrático Eu estava brincando Que eu sou um conservador Da coxinha Mas a coxinha Tem coxinha vegetariana boa Que é coxinha de jaca Coxinha de joelho de porco Coxinha de frango Coxinha de frango Tem até uma coisa Que eu sou contra Mas fiquei sabendo Que está popularizando Que é a coxinha de brigadeiro Isso é uma afronta Mas eu tenho que respeitar O gosto popular aí Já não basta o sushi de Nutella Que comeu o sushi de Nutella Aí pesaram Queria convidar algum japonês aqui Pra comparecer ao canal E confrontar esse grande absurdo Mas é isso Do tipo Fiquem no canal O Estevam Que é um canal massa pra caralho Entendam Tenham um pouco mais de tolerância E compreensão Com o que está acontecendo E vamos fazer desse mundo Um mundo melhor Para todos E não apenas para alguns Entendeu? No fim No fim é isso A gente está só Todo mundo que está Brigando por alguma coisa Só quer ter Possibilidades E alcançar as mesmas coisas Que qualquer um Sem ser discriminado E sem ser enxotado É isso Muito obrigado amigos O remendo aqui no programa A gente acabou de comer As porra da coxinha E eu esqueci de fazer As duas perguntas Que eu quero que seja Um padrão aqui no Nesse programa Caio A pergunta na verdade é Se você não fosse músico O que você estaria fazendo da vida? Mas a gente no caso Não é músico A gente não vive de música Então a pergunta pra você Vai ser Se não fosse na música Onde você estaria expressando Tudo O que você acha Que tem que pôr pra fora? Mais ou menos Onde eu estou Onde eu trabalho Estaria trabalhando Estaria atuando Em alguma frente De movimento social Popular Ou Partido político Ou esquerda Também não sei Não sei Pode ser que Na verdade Estivesse Me programando Todos os finais de semana Pra jogar futebol Na quadra E fazer churrasco Com esse cara E a segunda pergunta É Uma música Ou um disco Que você gostaria De ter escrito? Putz Ah Isso é muito simples Responder É até Básico Word down For do Terrorizer Pronto É isso Até que foi fácil Agora sim Muito obrigado E o próximo programa A gente vai falar com o Sonho Que é o ex-baterista do A gente não Eu Vou falar com o Sonho Que é o ex-baterista do Desalmado E que era programador E largou tudo Para virar músico E a conversa com ele Vai ser sobre isso Como largar sua carreira De escritório E virar músico profissional Concluímos aqui então Mais um episódio Desse Dedo Gordo E a gente vai Continuar com vídeos De equipamento E tudo mais Se vocês tiverem perguntas Ideias Temas A serem discutidos Por favor me mandem Muito obrigado E um beijo Tchau E um beijo